Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Pedi para o nosso setor de análise, pessoal, trazer algumas informações a respeito dos resultados da WEG, e não foi dessa vez que os resultados vieram ruins. A gente já estava esperando qual trimestre a WEG não ia divulgar bons resultados, talvez no segundo trimestre agora, mas não foi no primeiro trimestre. Lembrando que amanhã tem teleconferência, e para quem nunca acompanhou uma teleconferência de uma empresa, vale bastante a pena direto no site da WEG. Eu sempre considerei, pessoal, as melhores empresas, não necessariamente as melhores ações, mas as melhores empresas da Bolsa, Renner e WEG. Estava que nem um duelo ali, Barcelona e Real Madrid, e a WEG deu uma de Real Madrid, agora ganhou três Champions seguidos e abriu bastante em relação ao Barcelona, que seria a Renner. Ainda mais que a Renner está com as lojas fechadas, então hoje, para mim, é indiscutível que WEG é a melhor empresa da Bolsa. É uma empresa que é bastante conhecida pela produção de motores elétricos, mas ela atua também nas áreas de petróleo, gás, siderurgia, etanol, papel, celulose, energia solar. Ela tem um portfólio de mais de 460 produtos, e é uma empresa global, pessoal, atuando em quase 30 países, e ela é conhecida justamente por ser uma empresa que tem um alto valor agregado, já que hoje quase 10% dos funcionários da WEG são engenheiros. É uma empresa global, é uma empresa que tem um histórico de mercado desde 1961, de altas margens, histórico de lucros e crescimento, e apesar de demandar bastante investimentos, ela tem um histórico também de baixo endividamento e uma disciplina financeira que é muito importante. Em relação à questão do coronavírus, pessoal, com exceção das operações da China, que ficaram paralisadas durante boa parte do mês de fevereiro, que voltaram rapidamente, os negócios foram pouco impactados no fechamento do primeiro trimestre, então a gente deve ver impactos mais no segundo trimestre. Lembrando que normalmente aqueles produtos que sofrem mais são do segmento de ciclo curto, como motores elétricos, tintas e vernizes. Só que esses segmentos representam hoje pouco mais de 13% das receitas totais. Aqueles que são mais importantes, que são os de ciclo longo, como os equipamentos eletroeletrônicos, industriais, geração, transmissão, distribuição de energia, devem sofrer também mais um pouquinho mais para frente. A empresa não conseguiu estimar o quanto talvez amanhã na teleconferência eles deem mais algumas pistas. Em relação à receita, comparando com o primeiro trimestre do ano passado, a receita subiu 26,7%, saindo de 2,9 bilhões para 3,7 bilhões, lembrando que 54% da receita é mercado externo. No Brasil, indústrias importantes como papel e celulose, mineração, açúcar e álcool tiveram boa demanda, tanto no ciclo curto também quanto no ciclo longo. Já negócios ligados à área de geração, distribuição de energia, também mostraram bom desempenho, principalmente energia solar, e a energia eólica não foi tão boa assim, como tinha sido nos últimos trimestres. No mercado externo, transmissão e distribuição na América do Norte continuam bastante relevantes, continuam crescendo bem, e também tem uma boa demanda por equipamentos eletrônicos industriais, principalmente em projetos de óleo e gás, mineração, água e saneamento também, como a gente já vinha vendo no ano passado. Claro que com todo esse choque do petróleo, se tem uma expectativa da WEG fechar menos negócios. Com certeza, algumas empresas vão postergar, como a gente viu aquele negócio que a WEG tinha fechado em Oman, mas também são coisas que vão ser postergadas. À medida que os preços do petróleo começarem a recuperar e a demanda voltar também, a gente imagina que a WEG vai voltar a fechar negócios nesse setor, sendo que no ano passado a WEG fechou os maiores negócios, pelo menos nos últimos cinco anos. Em relação ao lucro da empresa, subiu 43,4%, comparando com o primeiro trimestre do ano passado, saindo de R$ 306 milhões para R$ 404. Já a geração de caixa medida pelo EBITDA subiu 34,1%, saindo de R$ 461 milhões para R$ 619. Quando a gente fala de custos de produto vendido, 64% são materiais, e como a gente já vinha conversando, nós deveríamos ter menores pressões, já que as commodities, ou boa parte das commodities, estão caindo ao redor do mundo. Foi o que aconteceu com o cobre, que caiu quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos, do lado negativo, um aumento nas despesas de vendas gerais e administrativas, mas vale destacar que basicamente são de despesas no exterior e que foram impactadas pela desvalorização do real. Então são itens que não devem influenciar de maneira negativa, tão negativa no segundo trimestre. Já em relação ao posicionamento da empresa para a crise, a VEG está com uma situação bastante tranquila, dívida líquida negativa de 1,1 bilhão, disponibilidades de R$ 3,4 bilhões, é uma empresa que está bem calçada para a crise e apesar de em alguns semestres ela ter queimado um pouco de caixa, ela vem desde 2015 tendo uma geração de fluxo de caixa livre positivo. Claro que ela está bem precificada também, o PL na casa de 50 vezes, o PVP na casa de 10 vezes, uma empresa que está valendo quase R$ 90 bilhões em bolsa. Mas de maneira geral, resultados bastante positivos para a VEG, como eu falei, não foi dessa vez que os resultados trimestrais vieram ruins, quem sabe agora no segundo trimestre, mas nada também que apague o brilho de longo prazo da companhia. E aqui para vocês terem uma ideia, o ROIC continua crescendo, aqui desde o retorno sobre capital investido, primeiro trimestre do ano passado, pulou para 18,4%, 19,2%, 20,2% já está em 20,7%. E aqui, só para a gente ter uma ideia em relação ao desempenho das ações da VEG, nos últimos 12 meses, VEG subindo 125% contra 13,68% do Ibovespa, no ano VEG subindo quase 20%, enquanto uma baixa de 28,08% do Ibovespa. Aqui na parte dos relatórios grátis, pessoal, tem um relatório de VEG, assim que o pessoal atualizar, eu vou alterar aqui, aqui está com os resultados ainda de outubro do ano passado, mas assim que forem atualizados, eu atualizo. Não é segredo para ninguém aqui que a gente gosta bastante de VEG, que está entre as nossas recomendações de longo prazo, inclusive em duas das nossas carteiras, vou deixar também os nossos produtos, para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos e recomendações. Os dois principais, pessoal, carteiras capitalismo, que é para quem quer montar carteira diversificada de investimento, renda fixa, fundos, incluindo fundos imobiliários, todas as nossas recomendações de ações para o longo prazo, incluindo carteira dividendos, small caps e também carteira internacional, que está desempenhando bem. E o capitalismo completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Então, para quem quer tanto ter as recomendações de longo prazo, e quer ter as recomendações do Full Trader, que é o nosso produto que tem as recomendações de médio e curto prazo, são aquelas recomendações mais especulativas, aí seria o capitalismo completo. Para quem quer montar carteira diversificada, seria o carteiras capitalismo, mas eu vou deixar todos os produtos aqui, vocês deem uma olhada. Vou deixar toda a parte aqui dos relatórios grátis, lista do Ates, canal do Telegram, os e-books, e também todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.